É, chegamos no outono, então tá tudo novo, tudo de novidade, eu vou verificar as plantinhas que dá pra gente, olha, dá pra gente pegar bastante disso, daqui, vou pegar umas 20, porque eu não sei como que vai ser o layout, eu já vou pegar todas essas aqui, porque a gente vai precisar fazer comida pros coisinho. Isso daqui que eu tô precisando pra cozinha, isso é só na primavera, isso daqui eu vou também pegar tudo, pra gente plantar tudo, e vamos ser felizes, que agora é plantar as coisas novas de outono e pra seguir com a nossa missão principal. Olá, rapazes, como é que vocês estão? Espero que sejam bem, vamos aí a mais um episódio de Harvestila. E nesse episódio nós vamos começar um novo mês, com uma nova organização na fazenda e novas plantas pra gente plantar, e também nós vamos começar a seguir um pouquinho a nossa história principal antes de retomar as nossas atividades em missões de afinidade, porque temos mais duas pessoinhas novas aí pra cuidar das afinidades. E pelo que parece, nós vamos parar em algum lugar um pouco misterioso. Mas antes vamos ao nosso pequeno ritual padrão. Pega um vídeo de um pescoço, chama os amigos, bora se divertir, mas antes deixa que ele já encaquece o coração, e se não for inscrito, já aproveita e se inscreve, bora lá. Tem alguma coisa na mesa. A área deixou uma carta. Venha pra planície mais ao norte, uma vez que você já terminar com o trabalho da fazenda. Ok, vamos lá. Então assim, o que vai acontecer agora? Eu já preenchi a minha bolsa com alguns itens, algumas sementes que vão ser feitas. Vamos ter que cuidar da fazenda hoje. Já vou colocar alguns sprinkles já nela. Vou fazer todo o alinhamento, vou pegar as máquinas tudo bonitinhos, porque agora vai ter que limpar tudo e recomeçar tudo, porque estamos começando um novo mês. E depois a gente vai ter que encontrar com ela onde quer que ela esteja. Ó, eu já acertei as máquinas, aqui é onde todas as máquinas vão ficar, então depois dá pra colocar acho que mais umas três máquinas aqui pra gente. Agora a gente vai ter que colocar os sprinkles. O sprinkles level 2, se não me engano, é 2x2. Então, ele vai 1, 2, ele vai pegar essa fileira mais essa fileira. Então provavelmente a gente vai ter que colocar ele aqui, ó. Sim. Ele já consegue aguardar 2x2. São essas daqui. Aí, peraí, vamos colocar o seguinte, eu quero plantar bastante disso daqui, porque eu vou precisar. aqui ó, mais um pouquinho. Eu vou fazer o, eu vou fazer exatamente o desenho, acho que ele. é, não dá pra gente, pronto. Aqui mais um, aqui mais um. Opa, eita, já foi tudo. Hum. Então, peraí. Eu vou completar com aquele outro que a gente tá precisando, as batatas. Eu vou completar com as batatas. Ó, isso daqui já é 2x2. É o que ele vai conseguir aguar. Aqui, essa fileira aqui, essas duas, a gente não vai conseguir colocar sprinkles. Os sprinkles, eles vão ser 1. Então, o sprinkles pequenininho, ó. Esse daqui, ele vai ficar aqui. Ele só vai colocar, como fala, uma por vez. Então, eu vou vir aqui, colocar cebolas. Hoje, ainda vai, hoje ainda vai precisar, como fala. Hoje ainda vai precisar aguar todas. E aquelas duas ali do, aquelas duas fileiras do meio vão também precisar ser aguadas, tá? Aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou vir aqui, mais ou menos nesse ponto. E vou colocar o próximo, o sprinkles. Criado muito até os super sprinkles. Mas, fazer o quê? Bem, vou colocar mais uma cebola aqui. E eu vou completar com essa daqui que a gente tá precisando. Na verdade, a gente não tá precisando muito dessa daqui, né? Porque essa é a comida do outro, a gente tá precisando de trigo. Mas eu acho que trigo eu já coloquei já, pra gente plantar. Então, tá tudo tranquilo. Hoje eu ainda vou precisar regar tudo, tá? Mas, ó, os sprinkles já tão mais ou menos assim, aqui posicionado. Eu posso fazer mais dois sprinkles. Que é o que eu vou fazer agora. Vocês vão ver que, tipo, o nosso dia vai... Vai. Simplesmente vai. Não vai ter como a gente continuar a nossa... Como fala? A nossa empreitada. Então, ó, sprinkles. Me faltam esses cristalzinhos aqui ainda. Porque eu usei muito. Pra eu poder fazer mais ainda. Eu não sei se vai ter aqui mais na fazenda. Se tiver, vai ser ótimo. Se não tiver, eu vou ficar muito triste. Lumber. Aqui não tem mais nada, né? Não. Vou ver se eu consigo... Vou lá na... No bioma aquático. Vou ver se eu consigo mais aqui. Não. Cristal de monolito. Eu precisaria de mais os sprinkles. Eu acho que eu vou deixar... É, aqui é... Aqui tá tudo, né? Não. Eu preciso depois pegar o que planta aqui no... No... No bioma aquático. Nessa época do... Do ano. Que essa eu não sei. Mas aqui, no bioma de caverna... Deixa eu só colher o... As plantas que morreram. A gente vende pra uma mixaria, mas enfim... Ah, eu sei que... Essa erva de curry aqui planta. Então, eu vou começar a plantar vários dela. Esses daqui de bioma, tanto aquático quanto de caverna... O legal é... Plantar... O máximo que você puder comprar de estoque. O máximo que você puder comprar de estoque... Você vem... Porque você não precisa regar... Então, você tem uma eficiência, assim... Gigantesca... De tempo... Investimento. Vamos lá. Pronto. Ó, já tem bastante. Quase completamos tudo. Pergunta. Será que aqui a gente vai encontrar... Não. Só copper. E nada ainda. Então, vamos voltar pra fazenda. E eu vou pegar... Nossa. Esses milhos. Vamos plantar milhos. Vamos plantar milhos. Aqui eu não vou colocar nada não. Por causa das máquinas. Não é tempo de dormir ainda. Aqui eu vou pegar... Vou puxar mais... Vou puxar um pra ficar um assim. Vou vir pra cá. E vou vir pra cá. Já pra deixar o espacinho do Sprigle. Já pra deixar esse espaço. Aqui eu não tenho como. Por causa dessa... Dessa árvore. Então... O Sprigle vai ficar só aqui, ó. Ah. Tem mais uma semente? Eu não tenho mais semente. É. Você ficou sem... Uma. Beleza. Agora é hora de regar. Então, vamos ter que regar tudo. Porque ainda não vai, como fala. Mesmo que eu tenha colocado os Springles, hoje eu acho que eles não contam. Eles só vão contar a partir de amanhã. Bem, terminei de regar essas plantas. Terminei de fazer acho que tudo. Já são 6h50. Eu não sei se a gente vai ter alguma loja aberta. Eu vou dar uma olhada aqui na... Nesse fundinho aqui. Pra ver se eu consigo achar listas de monolitos pra colocar os Springles. Acho que eu fiz muito Return Bell. Eu exagerei. Realmente exagerei. Não. Só Hearthstone. Cadê meus cristalzinhos de monolito? Ah, estamina insuficiente. Ah, que legal. Pronto. Virou o Mushroom. Vai, vai. Recupera. Recupera. Pregamento de monolito. Dá pra fazer... Acho que... Não. Não dá pra fazer ainda mais um. Eu precisaria de dois. Mas eu vou aguando e deixando por ali, mais ou menos, o... O que eu preciso. Aí vem a pergunta. Eu tenho... Eu não tenho mais trigo, né? Vou deixar esse daqui aqui. Esse daqui aqui. Isso daqui é novo. Isso daqui também é nova pra gente. São as uvinhas que vão começar a... A sair daquela sa... Daquela outra árvore. Quero saber se eu consigo... Tem trigo. Eu não tenho mais trigo. Droga. Realmente. Não tem mais nada de trigo. Perfeição. Deixa o jeito que tá. Essa daqui deixa o jeito que tá. Ainda tem o negócio que dá pra coisa... Nectarine. Vou colocar essa daqui. E por enquanto... Mas não, mas por enquanto eu tenho bastante. Nossa, eu tenho 60. Então por enquanto tá... Por enquanto dá pra aguentar. Deixa eu só... Assim, né? Pronto. Já tá na frente. Eu não tenho muito o que fazer nela por enquanto. Na verdade, é Nectarine. Acho que é o Nectarine. Cadê o Nectarine? Vou pegar 18. Pronto. Minhas máquinas já estão bonitas. Essa daqui... Se não me engano... Agora vai ser... Cadê, 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 cadê? Vai ser você? Vai fazer tempero? É isso mesmo. É um temperinho. Então você volta. E você volta. A vocês eu vou deixar aqui mesmo e... Pronto. São 8 e 40. A gente não tem muito o que fazer mais. A não ser... Tentar ver se a gente triga a... Tá bom. E outra coisa. Já tem... Novas missões de afinidade. Veio a missão do Diantos e veio a missão do... Do Unicórnio. Ou seja, a gente tem muita coisa a fazer ainda. Muita coisa mesmo. Mas eu quero fazer todas as missões... Eu quero fazer todas as missões de afinidade. Muita coisa mesmo. Ah, então você encontrou minha carta. Caramba, tá todo mundo aqui reunido. Por que tá todo mundo aqui? Ah, você esqueceu? Nós estamos aqui... Para ver o... O chip que o Jayce deixou para trás. Minha fada pediu para eu e a Emo para vir aqui. Mesma coisa. Sim, minhas próprias... Minhas próprias... Pobzazinhas estão tão cansadas. A Arya trata as nossas fadas com tanta crueldade. Ah, sim, sim, sim. Você ainda vai receber a sua maçãzinha quando você terminar. Ah, é melhor. Você prometeu. Hum. Bem, vejo vocês depois. Ainda tenho trabalho para fazer na fazenda. Sim, ficar olhando. É o que vocês fazem. Bem, o que tem dentro do chip de memória? Hum. Boa pergunta. Eu tive uma ideia geral de como isso funciona. Mas não sou muito expert. Antes, sabia um pouquinho mais. Você se importa em compartilhar seu conhecimento? Ah. Desculpe. Mesmo agora, nós estamos... É, como fala. Nós temos uma restrita e severa controle de informações. O Castelo das Ilusões está em estado do de alerta depois do ataque do Jayce. Eu quase não estou tendo permissões para me juntar a vocês. Você quer dizer nos monitorar, né? Apenas diga exatamente como tem que ser. Hum. Não, não é... Não é verdade isso. As informações que estão dentro do chip de memória do Jayce tem de grande valor para a gente também. Contudo, nós decidimos que seria de maior valentia... Ou, de maior... É... Garantia... Garantirar a segurança de vocês. Qual é o caminho que vocês tomem? Hum. Outro pedaço do seu misterio... Da sua misteriosa diretiva. Hum. Agora nós temos algum... Bem, nós não temos nenhuma ideia do que exatamente está acontecendo. Contudo, eu acho que a gente ainda pode... Você ainda pode divulgar um pouco de detalhes, né? Bem, eu temo que não muito. Bem, isso importa. Nós precisamos usar a ajuda deles um pouco. Nós vamos tentar descobrir por nós mesmos, de qualquer maneira. Uma vez que aprendemos como que usa esse chip de memória. Então... Como que nós vamos usar isso? Vocês lembram de ver um terminal... De aparência de cristal... Prova... É onde provavelmente a gente vai ter que inserir isso. Ou seja... Ou seja... No veículo que ela chegou. Ah... Aqui. Se eu apenas fizer isso... Apenas fizer isso... Opa... Abriu. Agora vamos ver... Tá bom. No veículo que ela chegou. RESTALL INTERIOR Tá meio escuro aqui. Pera... Esse é o cristal que você chegou na área. Significa que... Bem... Ah, encontrei a força. Pronto. Eu nunca vi nada parecido com isso. Nem parece real. É com uma nave. Bem... Isso não é meio óbvio. E se a área... Chegou nessa coisa... Então... Isso provavelmente deveria ser uma máquina do tempo. Uma máquina do tempo? Uhum. Um navio que pode cruzar sobre o tempo. Hum... Então isso realmente existe. Que maravilhoso. Isso foi feito no... Na época da... Da área? Bem... Eu não saberia... É... Eu nunca tinha visto... Essa máquina... É... Do tempo antes. Bem... Não é como que eu posso dizer... Assim... Eu nunca teorizei isso. Mas isso não é uma coisa que nós somos capazes de realizar. E é por isso que eu assumo que a minha chegada foi o resultado de um desastre no tempo. Ou alguma coisa que aconteceu na linha. Hum... Pera... Encontrei um negócio aqui. Hum... Ótimo. Hum... Vamos ver o que acontece se a gente utilizar o chip de memória. O que acontece se a gente utilizar o chip de memória? Hum... Tem certeza que você não vai dar isso a uma leitura? Nós não temos tempo. E conhecimento é confirmado. Por favor, use o console uma vez que as vacuas preparativas estiverem completas. Pera... Isso é parte da... Desse negócio de sobrevivência? Desse negócio de sobrevivência? Jantos... Tá realmente ok? Você pode nos dizer o quanto disso, né? Bem... Eu não tenho nenhum conhecimento sobre o que nos aguarda do outro lado. Eu não consigo... Providenciar nenhuma informação. Ah, nós vamos ficar bem. Ah... Sempre tem um certo risco... Quando se trata de ciência. Ok, ok. Ah... Vou apertar o botão. Quando você estiver pronto. O que é? Hum? Bem... Você é o nosso líder sem medo, não? Todo mundo está seguindo a sua liderança. Errou. Hum... Parece que não tem nenhuma objeção. Ah... Pressione o botão de start. Hum... Hum... Destino confirmado. Turbulência esperada. Passageiros devem ter feito cautela. Eita. Eita. Capítulo 5. Pareisa abandonada. Curioso. 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 Eu vou ter que... Arrumar isso propriamente. Hum... Eu não sei se vai... Se nosso manual vai ser de qualquer uso. Para o seu tipo. Hum... Eu trouxe um... Um antigo. Qualquer coisa. Ah... Tem pressa que você nem vai falar. Não vai ajudar se você estiver inconsciente. Ah... Como é que eu rebuto... Um humano... Que está inconsciente. Hum... Aquele set de antos... Só chamando por você. Então ela diz que é uma questão sobre... Baleia do céu? Hum... Ah, de novo. Ela não pode relaxar um segundo? Eu dê quando sou pressionado. Hum... Eu não sou muito bom também em lidar com aquele... Com aquilo também não. Hum... Olha... Ah... Eu apenas estou passando a mensagem. Tá bom? Ah... Tá bom, tá bom. Bem... Seu companheiro está me chamando. Então eu vou... Voltar, tá? Não vai a lugar nenhum. Sério, eles aparecem do nada e começam a... Bagunçar tudo. Mandar em tudo. Como se fosse o seu próprio lugar. Que nem aquele geice. É bom te ver. Eu devo dizer... Bem-vindo de volta. Desculpe por... Me desculpe por esperar tanto tempo assim. Mas você chegou muito mais cedo do que eu esperava. Mas tudo bem. Agora é hora de acordar, hein? Eu gostaria que você voltasse... Pra onde você pertence. Ele também é do futuro? Eu acho que ele também é do futuro. Hum... É nem abandonado. Hum? Espera, o que é isso? Você acordou? Ah, é bom ver. Você tá bem. Ah... Eu nunca pensei que veria um ser humano aqui. Bem, a vida aqui pode ser devagar, mas... Bem, vai levar um pouquinho de tempo pra vocês acostumarem. Ah, onde eu estou? Você está no é um paraíso que falhou. Ou seria um paraíso desértico? Bem... Ah... Você não deveria estar... Dormindo? Dormindo? Quer dizer... Ah... Seus amigos já estão trabalhando duro... Pera... Os amigos já estão trabalhando duro para abrir a partição. Por que você não vai olhar nele... Pra eles... Tá bom? Caramba... Caramba... O que tem aqui? Quero dar uma exploradinha. Mas aqui parece uma região totalmente... Nova? Começa com zero? Começa com zero. Pronto. Dois, três. Zero, dois, três. Você não pode fazer a mesma escolha. Hum? Só que a pista pra abrir a... Que eles estão tentando abrir. Bem, já ativei. Não, não consigo ativar. Porque eu tô naquelas missões que não... Coisa... Preciso de que te repara o level dois. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Não. Peguei um pedaço. Hum... Você poderia cortar a tensão com uma faca... Ah... Tem alguma razão por que esses dois não estão me precisando de uma mão? Bem, eu estou ocupado contando as marcas no muro. Tem. Ah... Você tá fazendo isso no muro? Eu estou checando... Os lugares. Ah... Mas o que vocês dois estão falando? Bem... As vezes, os mercenários têm que... Ir devagar e esperar a oportunidade pra atacar. Ai... Hum... Ah, você aprende muito rápido. Você precisa atingir... O estado... De zen. Se você quer... Passar o tempo mais rápido. Em outras maneiras, vocês estão matando o tempo. É isso. Vai. Vamos lá. Já chega de jogos. Já está muito bem. E... O que eu estou fazendo aqui não é... Sujeiras no muro. Se é, você está certo. Muros são ruins. Eu concordo. Uhum... Bem... Isso é com você. Um cérebro de mercenário como o meu... É melhor para lutas. Tá bom. Não fazer coisas como essa. A gente apenas vai acabar atrasando você, honestamente. Ah... Uma coisa triste a dizer. Chegamos. Ah... Ah, você acordou. Ah, que bom. Eu temi que o... Meu... Meu coração parou quando... Tivemos uma conversa. Ah... Tá tudo bem? Ah, não importa agora. Ah... Se eu puder me emprestar uma mão... Tem uma coisa que eu queria... É que você... Levasse para o diantos. É bem delicado. Então, definitivamente é uma coisa que eu posso confiar em qualquer um. Com esses dois aqui para carregar. Tá bom. Uhum. A gente tem que levar isso para o diantos. Hum? O que foi aquilo? Hum... Como foi dele ser... É, como fala... Digno de contar. Mas eu não faço a minha ideia. Isso parece muito difícil. Ah... Bizarro. Eu sinto como se os olhos de alguém estivessem... Como fala? Iluminando nas minhas costas. Tá bom. Os dois vão ficar só olhando ele e tentando consertar os bagulho. Ah. Mas pode isso. Os dois vão ficar só olhando ele e tentando consertar os bagulho. Hum... Ah, aqui tem... Espera. Aqui é um mercadinho? Aqui é um mercadinho. Arroz. E... Uma cocô. Tem umas receitas perdidas. Olha, kit de reparo é o level 2. E... Pombas level 2. São as receitas para a gente fazer. Hum... Pô, eu vou... Pegar um pouquinho disso. Que é baratinho? Obrigado. Peguei mesmo. Uma porrada de semente deles. Hum... Agora a gente deve mexer nisso. Aqui. Caramba, já tá todo mundo virando mecânico já. Aqui nos negócios. Engenheiro, tudo. Caramba, quanto tempo eu fiquei dormindo. Ai, minhas plantas. Enfim, eu tô tendo alguns problemas. O quanto complexo isso é? Hum... Sei. Para de ficar parado e nos empreste uma mão, tá? Não consigo fazer isso. Se você quer ir lá, você então... Vai ter que descobrir como. Fizendo o Instagram gratos por... Por eu estar te dando instruções. Tá bom. Hum... Ótimo. Você pode se importar. Hum... Eu sou terrível com esse tipo de coisa. Tá bom. Hum... Hum... Que curioso. Olha... Você conseguiu... Você chegou bem na hora certa. O que vocês estão fazendo? É se nós estamos tendo tempos difíceis aqui. Bem... Se a gente quiser deixar o Eden abandonado. Se você se importa de... Levar uma coisa de antes pra mim. Aqui está. Obrigada. Tá bom. Recebeu uma parte estranha. Bem... Ah... Eu gostaria que você perguntasse por Jantos e para os outros. Isso... É... Nós estamos um pouquinho ocupados. Fazendo nossas coisas. Como pode ver. Tá bom. Não estou entendendo nada do que vocês estão fazendo. Mas tudo bem. Pelo que eu entendi. A gente chegou aqui. Mas pra sair daqui... Tem que fazer alguma coisa. Tipo... Será que reparar a nave? Oi... Oi... Ops... O que aconteceu? Hum? Nossa... Eu senti como se fosse uma... Invisível gosmenta água-viva. Talvez... Tomou um choque. Mas que diabos é essa coisa? Tem algum tipo de monstro aqui que eu não posso ver? Por que está com vocês dois? Vocês estão sendo tão dramáticos. Ela vai tomar choque de novo. Não... Que tipo de monstro poderia ser... Eita... Ah... Muito bem. Nossa... Não, 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 não... Não estraga, não estraga, não estraga. Calma, calma, calma. Não exagera. Você não pode... Calma. Então, eu vou derrubar todo o... O muro. Calma, minha filha. Não faça isso. Só tomou um choque. Só tomou um choque. Aqui está fechado. É aqui. Pera. Aqui mesmo. Aqui, ó. Aqui é onde está a nossa coisinha. Beleza. Pelo menos a gente tem acesso a esse lugar. Ótimo. Grande partição. É grande partição. Tudo bem. Ária, vocês se importam ainda com o equipamento daqui? Uhum. Sem problema. Sim. O quanto você sabe sobre quem eu sou? Por que pergunta? Bem. Talvez isso faça de você a Harbinger? Chase. Ele tinha muita coisa a dizer. Ele tinha... Ele tinha... Bem, ele tinha uma certa razão, né? Eu estava pensando. E se você quer saber exatamente quem você é... Então, você vai ter que descobrir as respostas que estão à frente. Isso é algo que você vai precisar testemunhar por si própria. É tudo o que eu posso dizer agora. É tudo o que eu posso dizer agora. Ah, você estava dormindo por um tempo. Nós estamos quase terminando. Bem. O que está todo mundo fazendo? Nós estamos tentando dar um jeito de sair daqui. Do Eden abandonado. Nós estamos separando o nosso trabalho para conseguir abrir essa partição. Parece que o Chase também estava aqui de alguma maneira. E ele foi capaz de sair da mesma maneira. Mas eu não acho que seguir a sua liderança é a melhor, como fala, a melhor maneira de fazer isso. Bem. Nós tivemos que parar tudo o que ele estava planejando antes. E finalmente conhecemos suas verdadeiras intenções. Isso é a nossa responsabilidade de entender ele. Uhum. O que você está segurando? Bem. Demos as praias de distância. Ah. Então eles pediram para trazer isso daqui? Bem. Tem que instalar aqui, então. Talvez. É. Eu acho que deve ser isso. Vamos chamar todo mundo. Bem. Vocês realmente desejam sair? Ah. Me dá um tempo. Uhum. Eu já te disse para vocês o porquê. Eu só quero ter certeza. E este se aventurou nesse lugar da mesma maneira que vocês agora. E retornou uma sombra do que ele era. Como se fosse um ser totalmente diferente. Vocês ainda querem ir? A gente precisa saber onde está a verdade. Bem. Se essa é a sua resposta, então muito bem. Jaberwook. Vá com eles, por favor. Você quer ir para fora também, né? Essa é a sua chance. Tudo bem. Prazer em conhecê-los. Bem, eu vou abrir a partição. Eu sou só com muito cara de ser um bunker. Vamos. Vamos. Cuidado no caminho. Mantenham-se seguros. Nossa. Certeza. Sabia. Tipo, isso estava com um cara que aconteceu realmente um... Uma grande guerra. Alguma coisa do tipo. Algum desastre. Então é isso que o gesto viu. Deve ser. Então realmente encontramos as coordenadas para Gaia perdida. Esse lugar. Você reconhece ele? Não. Nada. Bem. Vamos continuar. Tem mais lugares que a gente precisa ver. E se ela não veio do futuro. Ela veio do passado. Para o futuro. Capítulo 5. Um paraíso abandonado. Completado. Conseguimos chegar até o Eden abandonado. E de lá. Depois dos esforços de todo mundo. Enquanto o nosso protagonista estava dormindo. Conseguimos uma porta. Para o que parece um mundo. Pós apocalipse totalmente destruído. Hum. Isso nos dá várias teorias. Para teorizar sobre o que está acontecendo. Mas isso é o que é para os próximos episódios. Eu espero vocês lá. Então se gostaram. Deixa aquele joinha que é só clicar com o comentário. Falando o que você achou. Compartilha com os amigos que é muito importante. Se não for inscrito no canal. Já aproveita e se inscreve. E ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo. E ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos.